O rio era lindo demais E amava Niterói Que também dava sinais Doce paixão que dói E desconsolados olhares Toda noite em vão Piscando sobre os mares Numa eterna ser Para sempre Dos contratempos musicais Suaves que a bossa traz Tal plataformas ao mar Leves a flutuar Ai que o nosso engenheiro esperto Com ferro e concreto Fez aquele bom sanguinho herói Fundear a ponte Rio Niterói Niterói E também dava sinais Doce paixão que dói E desconsolados olhares Toda noite em vão Piscando sobre os mares Numa eterna ser Numa eterna ser Doce paixão que dói Ai que o nosso engenheiro esperto Com ferro e concreto Fez aquele sanguinho herói Fez aquele sanguinho herói Fundear a ponte Rio Niterói Niterói Salvar a paixão do Rio Do Rio Ai meu Deus Por Niterói Ah 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 ah